E aí, vaidosas? Sejam bem-vindas pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, a make de hoje, é make de ano novo, iluminada. É uma make que a gente não vai trabalhar tanto contorno, a gente vai trabalhar tanta sombra opaca, nós vamos trabalhar mais a iluminação do rosto e eu espero muito que vocês gostem, né? E sobre ano novo, sobre 2021, vou falar uma coisa pra vocês, esse ano eu não vou colocar expectativas em 2021. Esse ano é seja o que Deus quiser, né, vaidosas? E que seja bom. Então, bora lá começar. Pra nossa make iluminada, eu vou começar já limpando a pele e tonificando ela com esse produto que ele é 2 em 1, então já facilita bastante. Depois de fazer essa limpeza, vocês vão ver que às vezes a gente acha que a pele tá limpa, mas ela não tá limpa, então é sempre bom a gente vir limpando mais um pouquinho. Vou aplicar agora o hidratante, aplico na área central do meu rosto, eu vou fazendo aquela massagem que eu sempre faço, sabe? Vou espalhando ali por todo o meu rosto, sempre movimentos pra cima, né? E eu gosto muito de aplicar um olhinho, eu gosto de aplicar ali bem na parte central do meu rosto também, porque eu tenho a pele seca. Então quem tem a pele mais oleosa e mista pode aplicar algo pra controlar a oleosidade nessa área. Eu vou fazer essa misturinha agora, que é de base, com esse creminho aí, ele é como se fosse um creme iluminador, sabe? Ele dá aquele glow na pele e eu vou misturar com a minha base e ficou maravilhoso. O acabamento depois ficou um glow muito bonito, mesmo depois da base ter assentado no meu rosto. Então eu fiz essa misturinha ali na mão mesmo e vim aplicando com a esponjinha. Ele deixa a base mais translúcida, mais luminosa, do jeitinho que eu gosto. Quem quiser uma pele com acabamento mais mate, pode utilizar a base como geralmente usa mesmo. Mas pra quem quiser a pele mais luminosa, tá aí a minha dica. Agora com o corretivo, na verdade é uma camuflagem, eu vou iluminar em pontos específicos do meu rosto, onde eu quero que traga um pouco mais de iluminação. Sempre onde a gente ilumina é o que a gente quer mostrar, então eu vou iluminar ali naquelas áreas e também já vou aproveitar pra cobrir ali um pouquinho das minhas olheiras, que esse corretivo ele é um pouquinho mais pesado. No meu zigomático também, que é uma parte que eu queria iluminar, que eu queria deixar mais ressaltada nessa maquiagem, então eu vim colocando um pouco ali também. Venho dando batidinhas, coloquei em volta do nariz, onde geralmente é mais avermelhadinho, pra gente poder tirar a vermelhidão daquela parte também. E agora nós vamos aplicar o blush. O blush hoje eu vou aplicar esse que é super antigo, da Vult, mas eu não desapego, gente. Adoro esse blush em creme. Então eu venho ali aplicando com o pincel mesmo, como se fosse quando a gente aplica o contorno em creme, eu venho aplicando dessa vez o blush. Eu vou começar a selagem, hoje eu vou começar com o iluminador. Então eu venho colocando ali onde reflete luz naturalmente no meu rosto, sabe? Quando eu chego assim na luz, onde reflete luz eu tô aplicando ali com batidinhas. Leve arrastadinha pra poder já dar uma esfumada. Então eu vou aplicando ali no zigomático, um pouquinho ali nas laterais da minha testa. Vou aplicar no nariz também. Hoje eu vou caprichar bastante nesse iluminador. Eu venho selando agora em pontos específicos, que é ali abaixo dos olhos, pontos que fazem movimento, como ali também no meu bigode chinês, que eu tô tirando os vincos, tá vendo? Aí eu vou selar também, selo em volta do nariz, pra não dar uma aparência de oleosidade no rosto. E na testa também. É um tipo de make de pele diferente. Então quem não se sente à vontade pra usar essa pele, e também tá num lugar que vai tá muito calor, ou a pele, ela é muito oleosa, então dá uma carregadinha a mais na selagem. Agora com esse blush Ilha das Sereias, eu venho selando ali a parte do contorno, mas é bem de leve também. Eu venho dando uma leve contornada no rosto. E no nariz também venho dando uma leve contornada, porque eu amo o contorno no nariz. Aí quem não quer, não se sente à vontade, é só pular essa parte também. Vamos fazer agora o olho. É uma coisa assim, bem iluminada, bem rica. Você vai pegar o iluminador. Eu peguei esse iluminador dessa paleta, mas você pode usar qualquer sombra cobre que tenha brilhinho. Vai ficar maravilhosa, porque vai ficar numa textura que vai combinar com a pele, vai ficar lindo. Então eu apliquei esse iluminador e vim esfumando já. Fui aplicando ali por toda a linha do côncavo, canto externo e dando uma leve alongada. Agora com essa sombra, ela é uma sombra textura wet, né? Na verdade é um iluminador de rosto, mas eu uso ela como sombra também. Eu venho aplicando ali por toda a extensão da minha pálpebra móvel, também aplico ali rente a sobrancelha e vai deixar quase que um aspecto de molhado, sabe? Fica lindo. Agora com a paletinha da Nina Secrets, eu vou pegar essa parte mais douradinha aí e venho aplicando no início do olho, já dando uma esfumadinha. Aplico ali também no canto interno do olho pra iluminar bastante, deixar aquela coisa, aquele aspecto assim bem molhado mesmo, sabe? Bem iluminado. Essa é a intenção de hoje. Agora com o lápis bege, aplicando na linha d'água. Agora com essa sombra de textura mais molhada. Se você tiver iluminador em creme, vai servir. Ou sombra líquida com brilho também vai servir super, tá? Pode substituir. Depois pego essa sombrinha dourada e vou selando essa sombrinha mais wet que a gente colocou ali abaixo. Depois disso, venho aplicando máscara de cílios. E depois de aplicar essa máscara de cílios, eu dei um zoom aí pra vocês poderem ver a diferença dos cílios postiços. E que dá pra usar das duas maneiras, com e sem cílios postiços, porque ficou lindo, né? Depois eu venho utilizando a cola da Teliê Paris e venho aplicando no centro, no canto externo e no canto interno. Com a pinça mesmo, depois eu venho checando pra ver se tá tudo grudadinho. E vamos pra sobrancelha. A sobrancelha eu pentei os pelinhos pra cima e venho corrigindo da parte inferior. De baixo, eu venho puxando pra cima e esfumando. A parte superior, hoje, eu vou fazê-la um pouquinho mais esfumada. Não vou fazê-la tão na régua, sabe? Pra gente poder deixar uma coisa um pouquinho mais natural quando for passar essa máscara de sobrancelhas. Vai ficar uma coisa mais arrepiadinha, que é a proposta dessa maquiagem, né? Pra finalizar com os lábios, eu vou aplicar esse Velvet Tint. Ele é um cor de boca, assim, vai deixar uma coisa bem natural. Então, eu vou aplicando ele. Ele é como se fosse um Lip Tint, só que ele tem uma textura aveludada. Gente, é muito gostosinho. Ele é muito fininho de aplicar. Não fica marcando nas linhas, assim, do lábio. É maravilhoso. E pra finalizar, um gloss de ácido hialurônico pra boca ficar bem bonita, que é o Bocão Pro. Eu vou finalizar com uma bruma pra fixar tudo. E essa é a make de hoje, vaidosas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa proposta. E posso falar pra vocês que tá vindo muitas outras makes por aí. Então, já se inscreve aqui no canal. Deixa o joinha. Faça seu pedido aqui, faça sua sugestão de make, que eu sempre gosto muito de ouvir. Um beijo e até o próximo vídeo. A Maria ama muito vocês.